No vídeo de hoje, vou estar mostrando as facas que eu tive finalizando Tudo 3mm de espessura no aço 1070 Essa aqui com 8cm de lâmina E 8cm de cabo Bem pequenininha mesmo Peguinha bem confortável dela Todas elas acabamento de bridge forge Essa parte aqui, a gente sai da forge Essa outra de churrasco aqui 27,5cm de lâmina Com mais 12cm de cabo Esse outro modelo aqui também Estilo sagra porco As facas Um aço 1070 Bem afiada mesmo Está dando 27,5cm de lâmina Até o final aqui está dando 13,5cm Uma faca bem agressiva Essa aqui já menorzinha Cabo em roxinho Com 22,5cm de lâmina E 3cm de cabo Já uma espessurinha maior A largura quer dizer Tudo bruto de forge Essa aqui é igual Mesma medida Não muda nada Cabo em roxinho também Uma cor bem bonita Esse roxinho saiu Muito boa mesmo Acho que essa aqui vai ser Não sei se está um pouquinho maior 27,5cm de cabo também Mesmo tamanho da outra No aço 1070 Essa aqui com cabo híbrido Mesma lâmina Porém polida E um pouquinho mais curta Ela está dando quase 26 de lâmina E 3 de cabo Esse aqui Estilo mateiro Esse aqui já está dando uma largura a mais De largura Está dando 7cm de largura Por 6mm de espessura 14cm de cabo E 24cm de lâmina Bem parrudo mesmo Vendo? A união bem certinha dos cabos Pode estar vendo aí Bem certinha essa união Do cabo O pega muito robusto Bom Esse aqui geralmente É usado em uma linha Para o povo que gosta de fazer acampamento Cortar madeira Esse aqui é parrudo Aguenta qualquer tipo de tranco Porque é 6mm de espessura Tem pre-revenimento Muito bem feito Ah esqueci de falar Esse aqui é no aço 51,60 E só essas aqui Que é no aço 10,70 Essa outra de churrasco Muito boa mesmo Aquele churrasco Bruto de forja em cima A gente sai da forja Entendeu? Fio extremamente agressivo 27mm redondo Por 12 de cabo Pega Ponta bem agressiva mesmo 3mm E essa aqui É igual o tamanho Não muda nada O tamanho é o mesmo Não muda nada Pega bem confortável na mão Para fazer